Como é que é a questão do assédio? Vocês sofrem, sofreram assédio por ser mulher? Sim. Num ambiente masculinizado, e mais do que um ambiente masculinizado, um ambiente de festa, né? É. Então... Bebida. Bebida. É. Acontecem episódios isolados assim, né, Tati? Sim, tem. Na plateia tem. É. Na internet tem, né? Bastante na internet. Contratantes, às vezes, né? Porque a gente toca muito, assim, no Rio Grande do Sul, no Oeste, de Santa Catarina, Paraná, a gente viaja bastante com a Madame Frau, né? E aí a gente conhece várias pessoas, assim, né? E, às vezes, é um contratante pra uma festa que só vai entrar em contato aquela vez com a gente. E, às vezes, assim, não tem... O cara confunde um pouco, né? É, confundem, confundem. São situações, assim, que acontecem... O inbox, hoje em dia, ele acontece mais. Então, é mais fácil. A pessoa, às vezes, não quer se mostrar tanto. Não quer, de repente, levar um nãozão, assim, na cara, assim, né? Mas teve uma vez... Um caso isolado, sem contar, né? Que um contratante chegou... Era um assessor de um contratante. E chegou... Ah, vocês podem fazer um vídeo aqui? E a gente fez. Os nossos trajes, eles são bem comedidos, né? São... O nosso vestido vai até o joelho, um pouquinho acima, talvez. Ok. A gente fez um vídeo e tal, agora agradece. Então, aí entreguei o celular pra ele. Ele entregou assim, ô, mas tu não pode mandar uns nudes, umas coisas assim das meninas? Eu, assim, o quê? As meninas ouviram? O quê? Eu falei assim, olha, tu sai dessa sala agora. A Ju é braba. Eu sou braba. Aí eu falei, tu sai dessa sala agora. Não, eu só tava brincando. Isso não é brincadeira. Eu falei, mas assim, pedindo nudes. Pois é. Eu pensei, meu Deus, será que... Assim, as meninas... Algumas ouviram. Ficaram chocadas. Ficaram chocadas. Elas assim, eu ouvi a Ju, eu ouvi isso. Sim, você ouviu, mas ele já foi embora e já deu tudo certo, sabe? A gente também não pode levar isso muito pra frente, assim, né? Sim, sim. Ficar levando pro coração é... Às vezes é besteira, é uma oportunidade que foi criada ali pra falar e foi falado. Cortar na hora já é certo. Corta na hora e tudo certo. Mas, assim, frente ao palco, tudo certo. Mas a gente tem que lidar com essa situação, assim, sempre esse assédio, esses elogios, né? A mulher sempre tem que lidar com isso, né? Sempre vai ter que lidar com isso. Foto, na Oktober, e festas com palco grande, sempre tem um celular, assim, embaixo do vestido. Mas, pra você que nunca veio pra Oktober, nunca viu uma festa alemã, a gente usa cirula por baixo, nunca vai ter uma foto legal. Pode bater fotos quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser, talvez só pela cor da cirula, mas a gente usa cirula, então tá tudo certo.